Música Boa noite, Fernando Boa noite Boa noite Eu só tô achando meio fraquinho Não tô ouvindo bem vocês Boa noite Boa noite Beleza, gente Assim, ó Quebrou o gelo Agora estamos todos em casa É isso aí Então, gente, olha só Nós vamos fazer pra vocês amanhã O espiritismo de toda a nossa manhã Nossos 50 e mais um porquê Para nos ver, né Vamos apresentar pra vocês Todos os sucessos De todas as fases Que nós aproveitamos Agora, o importante mesmo É a participação de vocês Cantando Eu ia dizer Dançando com a gente Eu não sei se é possível, né Mas vocês Boa, né Eu queria pedir pra vocês Também o seguinte Não façam silêncio Não desliguem seus celulares E se for permitido Podem chegar aqui na frente Pertinho da gente Porque aqui, ó Olho no olho A troca de energia Que faz o jogo Tá bom, galera? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aparecei, pensei, pensei Eu acordecei Eu acordecei E você Sempre me acabou Eu acordecei Eu acordecei Eu acordecei Eu acordecei Eu acordecei Eu acordecei E a alegria, amor, o que faz ser o amor Agora eu cheio, agora eu cheio, cheio, cheio E a alegria, amor, o que faz ser o amor E a alegria, amor, o que faz ser o amor Música Música Você viveu, longe de você Você se foi, nem disse adeus Eu já não sei onde vou mudar Eu cheio na gestão Porque o Senhor vai se arrepender Eu vou embora, eu vou embora Pode ser que eu tinha de alguém E por lá, quando eu chorei Eu não vou andar, se fosse Eu não sei, eu não sou de você Eu não sei, eu não sei Mas você, vou andar com a mim Eu te perdoe o amor, não me esqueci Não me esqueci Eu te perdoe o amor, não me esqueci Não me esqueci Eu te perdoe o amor, 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 não me esqueci Eu te perdoe o amor Eu te perdoe o amor, não me esqueci Eu te perdoe o amor 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 Eu te perdoe o amor